Sabe, sabe rapaz, é dia, quem tá falando aqui direita me dá logo em fã, que é me ensinar a voz E ó, essa é mais ou menos assim, ó Ei, tá louca, vindo aqui, vida insana De pouco a pouco tô ganhando fama Não vou desistir por aqui Porque eu sei que eu vou conseguir Deus vai me abençoar E a batalha eu ganho É o inferno, pai E o inimigo cai Tô bapa, tô tranquila, tô vivendo e aprendendo E aqueles que criticaram Tá bebendo do próprio veneno Tô bapa, tô tranquila, tô vivendo e aprendendo E aqueles que desacreditam Vai vendo o meu crescimento Vai vendo o meu crescimento Pega a visão